Este é um cachorro que ninguém se atreve a provocar. O grande urso à sua frente também teve que recuar. Não é um lobo, mas o rei desta terra. Até o lobo branco é seu companheiro, e eles também deram à luz dois filhotes. Chama-se Bach, era um cachorro muito inútil, era mimado pelo seu dono Miller, vivia feliz em Santa Clara. Mas depois que a festa do Sr. Miller mudou sua vida completamente. Naquele dia, Bach estava extremamente animado e arruinou completamente a festa do Sr. Miller. Querendo fazê-lo perceber seu erro, o Sr. Miller o trancou do lado de fora naquela noite. Naquela época, um ladrão de cães aproveitou para atraí-lo com comida, Bach foi enganado por sua ignorância. Na gaiola apertada, ele latia continuamente, esse som ficando cada vez mais longe de sua amada casa. Foi embalado numa caixa de madeira e colocado em um barco para ir para o mar. Ele queria protestar, mas foi espancado ao ponto do medo, e só pôde se curvar obedientemente ao negociante de cães. Mas ele imediatamente tentou puxar a corda e fugir. Mas rapidamente se desesperou. Este era um mundo de gelo que ele nunca tinha visto. Bach foi vendido para o Yukon, que fica a milhares de quilômetros de sua casa. Bach não sabia que, de agora em diante, sua casa se tornou uma lembrança. Também foi a primeira vez que Bach viu neve, ficou curioso e surpreso. Bach mais uma vez puxou a corda e fugiu, pela rua movimentada. Bach acidentalmente esbarrou num homem velho. Mas ele não o repreendeu, mas como viu através de sua situação, e gentilmente o advertiu para ter cuidado. Bach habilmente pegou a gaita e devolveu ao velho. Logo depois, foi de novo capturado pelo traficante de cães. Um dia, quando Perrault estava comprando um cachorro, ele notou Bach e o comprou. Bach tornou-se um cão de trenó. Cometer erros era normal para ele, então a primeira vez que rebocou não foi exceção. Bach estava tão ocupado olhando para o coelho que o time caiu. Felizmente, Perrault era muito gentil, não apenas não o culpou, mas o encorajou a tentar novamente. Aos poucos, Bach foi integrado a toda a equipe de cães de trenó. À noite, Perrault alimentou todos eles, mas o líder Spitz pegou a comida de um outro, e os outros não se atreveram a reagir. Bach trouxe sua própria comida para compartilhar com aquele cachorro. Deixando os outros cães apenas revirem os olhos. Esta foi a poça que Spitz ocupou sozinho, e se outro cachorro quisesse vir e beber, ele imediatamente rosnou para que nenhum ousasse dizer nada. Bach pareceu pensar em algo. Foi para o lado e usou todas as suas forças para quebrar o gelo. Os cães, vendo que havia água para beber, correram lá um a um, o que deixou Spitz infeliz. Um dia, Françoise estava encontrando seu caminho quando o gelo de repente quebrou. Bach pulou sob o gelo sem hesitar. Ele encontrou Françoise e tentou nadar para cima. Mas estava tão escuro lá embaixo que não conseguia encontrar uma saída. Se quiser viver, só podia quebrar o gelo. Mas o gelo era realmente muito grosso. Depois de muitas tentativas, ele usou todas as suas forças para salvar Françoise. Mas Bach estava exausto e foi arrastado pela corrente. Perrault quebrou o gelo com a mão, quebrando até a faca. Ele viu um pedaço de madeira. De onde veio esse? Descobriu-se que Bach era capaz de escalar com grande força de vontade. Tudo isso Spitz prestou atenção. À noite, quando Bach estava brincando com um coelho, Spitz mordeu o coelho até a morte. Ele queria afirmar seu domínio. Muito rapidamente os dois correm para uma batalha decisiva. Mas Bach não era o oponente de Spitz, então foi derrotado e desmaiou. Spitz achou que recuperou sua posição, então quis mostrar seu poder aos cães. Mas desta vez os cães latiram em apoio a Bach. A vontade de Bach parecia ter sido despertada. Num momento nebuloso, ele viu o poderoso lobo negro, acendendo o espírito de luta de Bach. Ele correu para morder o pescoço de Spitz e o jogou no ar. Spitz caiu na neve. Este lugar não pertencia mais a ele. Então Spitz desapareceu naquela noite. No dia seguinte, como Spitz não foi encontrado, Perrault teve que escolher o cão líder novamente. Mas ele não esperava que nenhum deles quisesse ser o líder do bando. Aconteceu que a posição de liderança dele se destinava a Bach. Então Perrault colocou Bach em primeiro lugar. Bach não decepcionou, liderando os cães a correrem rápido na neve. Perrault não conseguiu conter sua empolgação e gritou. Inesperadamente, aquele grito causou uma avalanche. Bach não recuou, mas avançou, com sua natureza perspicaz. Ele correu para a caverna com a avalanche. Depois, todos estavam seguros e entregaram cartas para a cidade a tempo. E assim, todos os dias, Bach fazia seu trabalho diligentemente. Mas os telégrafos desenvolveram rapidamente, então Perrault foi enviado de volta para Quebec. Bach foi vendido para Raul, um garimpeiro de ouro. Raul era um garimpeiro de ouro inexperiente que forçou cães a puxar carroças pesadas no frio. Os cães puxaram o trenó até a exaustão, então Raul os fez arrastar a mercadoria por um lago fino de gelo. Bach se recusou a se mover. Raul era muito cruel, ele sacou uma arma e ameaçou matá-lo. Felizmente, o Sr. Thornton apareceu e resgatou Bach naquele momento. Com os cuidados do Sr. Thornton, Bach recuperou rapidamente as forças. À luz da lua, o Sr. Thornton disse a ele que não muito antes de seu filho morrer. Ele falou, e Bach sentou-se ao lado dele e ouviu como um filho. Quando a primavera chegou, o Sr. Thornton sabia que seu filho tinha o sonho de encontrar ouro, então ele realizou seu desejo. O Sr. Thornton pegou um mapa e traçou a rota a ser seguida. Assim, um homem e um cachorro cruzaram o pequeno riacho até o grande rio. À noite, observaram o luar e os vagalumes. A vida do Sr. Thornton parecia mais significativa. Mas Raul, por ódio aos cães fugindo, foi para a casa do Sr. Thornton. Ele também encontrou o mapa, então decidiu sair em busca de vingança e encontrar ouro. Bach logo conduziu o Sr. Thornton para a cabana de Thoras ao lado do riacho. O Sr. Thornton estava se banhando no riacho quando acidentalmente descobriu ouro. Muito feliz, o Sr. Thornton levou Bach a começar a procurar ouro neste lugar. Um dia, Bach estava na floresta e encontrou um lobo branco. Bach teve um desejo tímido de levantar a perna, mas foi espancado impiedosamente pelo lobo branco, para a grande tristeza de Bach. Mas Bach parecia hipnotizado, esgueirando-se com os lobos todos os dias só para ver o lobo branco. Um dia, os lobos estavam caçando javalis perto do riacho, e o líder da matilha foi arrastado pela forte corrente. Então foi levado pela corrente e ficou preso em uma árvore seca. Bach aproveitou a oportunidade, ousando correr o risco de avançar. Ele saltou, levantando o toco seco da água para salvar o líder. A partir daí, os lobos começaram a aceitar Bach. Quando iam pegar pássaros ou peixes, também havia Bach. Mas à noite, Bach voltaria para o Sr. Thornton. Vendo Bach vivendo em harmonia com os lobos, o Sr. Thornton também ficou encantado. Ele pensou que talvez aquela fosse casa de Bach. O Sr. Thornton parecia ter visto algo, ele jogou fora o ouro, com a intenção de ir sozinho para encontrar um lugar para morar. Ele disse a Bach que estava indo embora. Seus olhos estavam cheios de tristeza, ele não suportava deixar o Sr. Thornton. Mas naquela noite, Hall encontrou o lugar. Ele atirou no estômago do Sr. Thornton e queimou a casa de Thoras. O Sr. Thornton deu-lhe o resto do ouro. Mas Hall ainda não poupou e ainda queria matar o Sr. Thornton. Bach subitamente correu e mordeu a arma de Hall. Ele foi então arrastado por Bach para a casa de Thoras em chamas. A casa desabou, acabando com vida de Hall. O Sr. Thornton também respirava agora, e Bach ainda estava sentado ao lado dele. Na manhã seguinte, o Sr. Thornton morreu pacificamente, mas a missão de Bach tinha acabado de começar. Devia passar a vida inteira para proteger esta terra, proteger seus descendentes.